para transmitir o horário eleitoral gratuito de responsabilidade dos partidos políticos, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro de noventa e sete. Vamos Wagner! Chama na Bahína, chama! Maripeiro, sete, sete! Chama na Bahína, sete, sete! Opa, meu povo! E nós estamos aqui, todo mundo junto aqui na feira do mercado municipal e aqui todo mundo sabe que o Dimas e o Wagner fizeram a grande transformação na cidade de Araguaí. São dois juntos trabalhadores igual nós aqui da feira e o Dimas cumpriu a missão dele e o Wagner agora vai assumir para completar nossa felicidade. Por isso, eu vou fazer um desafio aqui na feira para juntar, vem, vamos chegando vamos ficar todos pra cá e eu vou fazer um desafio de qualidades sobre o Dimas e o Wagner. Eu duvido o minuto o candidato ganhar e vamos lá pro desafio a rima é com amizade e é vinte e cinco anos de amizade que os dois têm. Outra é bonita. Ah, começou o desafio! E amizade é o ritmo com cumplicidade e irmandade e a verdade que nos traz felicidade os dois têm credibilidade e amor pela cidade acorda cedo e dorme tarde. E agora nós vamos rimar com competência pensa nos dois, acaba parendo é Dimas e Fagner Rodrigues é setenta e sete e competência eu rimo com experiência eficiência e condescência transparência, consciência e influência e tem mais, hein? tem paciência, inteligência, persistência tem vivência e resiliência e aí, menino, é bom dia! E aí, menino, sabe outra coisa que os dois têm em comum? que os dois é igual? os dois é espoca-una pensa nos um e bom de volta, moço é verdade também, como ficaram um dia sequer sem fazer asfalto na cidade agora o Wagner vai sair colocando chão preto onde tá faltando e a limpeza, moço? a Araguaína tá um brinco mas vamos rimar com limpeza? aí é muito fácil fazer rima com limpeza os dois só agem com clareza, com certeza com firmeza, com nobreza e gentileza rapaz, o Dimas em oito anos fez dezesseis escolas e o Wagner já avisou vai fazer mais quatro que é pra inteirar as vinte e nós aprovamos o Dimas, né? nós já gostamos dele, rapaz mas o Wagner também já bateu aquela paixão, né? mas vamos rimar com paixão? e a paixão que vem do nosso coração é sete sete com emoção eu volto com satisfação Dimas é inspiração e o Wagner tem visão ele é cristão, tem expressão e determinação pra continuar a transformação de Araguaína mas o povo pensa em só chegar e querer ser prefeito e não é assim não, você tem que chegar antes trabalhar pela cidade igual o Wagner e tem que ter história história, oratória o Wagner tem trajetória e nós não é besta, tem memória e vamos junto pra vitória e quem vai com nós? é todo mundo, né? é a feira toda vale a todo mundo nós já viveu grande história com o Dimas e o Wagner junto um grande amor não acaba assim vou com eles até o fim Rãs sete sete coligação, a transformação continua solidariedade, Podemos, cidadania, patriota pros, DML, PSDB, TV começa agora o programa de rádio doutor Hugo Mendes, prefeito, vinte e oito família araguainense eu sou o doutor Hugo Mendes um cristão, pai de família e que já presta serviços ao atendimento público de saúde há mais de quinze anos revoltado com tudo que vem acontecendo na política e preocupado com o futuro dos nossos filhos estou aqui como candidato a prefeito de Araguaína com o número vinte e oito a pandemia mostrou que o nosso sistema público de saúde no município nunca esteve pronto para atender a população muitos tiveram dificuldades para serem atendidos e outros tiveram dificuldades até mesmo para enterrar seus entes queridos nós vamos propor uma renovação a partir do dia primeiro de janeiro as duas unidades da UPA devem atender de forma plena e vamos criar unidades de atendimento rápido que funcionarão em regiões de norte, sul, leste e oeste do nosso município na nova Araguaína setor Barros jardim dos IPs e céu azul e por isso eu peço que você nos acompanhe nas nossas mídias sociais e no nosso site ungomendes.com.br que Deus abençoe a todos nós mais gestão menos política desperta Araguaína doutor Hugo Mendes prefeito vinte e oito cara eleitor cara eleitora aqui em Araguaína nessas eleições nós teremos apenas dois projetos em disputa um projeto que inclui você no orçamento e o outro que excluiu sempre excluiu você do orçamento um candidato novo e três candidatos que pertencem ao mesmo grupo político ao mesmo grupo econômico nós queremos incluir você sua família as suas pequenas empresas um orçamento na nossa cidade faremos isto criando aqui um processo de transição para a economia solidária onde nós privilegiaremos as pequenas empresas a agricultura familiar as cooperativas as organizações sociais de todos os bairros para isso no dia quinze de novembro precisamos do seu voto vote portanto treze vote juiz leador operativas trabalho solidário o juiz leador é o canal Araguaína para todos muda tudo com amor para o bem com o mundo todo agora é juiz leador agora é juiz leador Araguaína para todos muda tudo com amor programa ele prefeito quinze o dia quinze novembro vote quinze ele Elenil o prefeito do povo nosso voto é quinze estamos com ele o povo já decidiu alô cidade alô gente tudo quinze chegando para mais um programa da vitória é Elenil prefeito quinze e no programa de hoje vamos falar de arte afinal de contas o desenvolvimento de um povo passa necessariamente pela cultura um povo que não tem cultura é um povo sem história e os artistas de Araguaína se reuniram esta semana e convidaram o próximo prefeito Elenil para falar de suas demandas das suas necessidades acompanhe alguns depoimentos dos artistas araguainenses como Vitor Henrique Juninho dos Teclados João Alessandro entre outros Então Elenil nos reunimos hoje aqui para aclamar para lhe pedir que você como prefeito olhe para nós com mais carinho valorizando a nossa arte para que podemos nos expressar eu como musgo há oito anos não tenho o prazer de falar que aqui em Araguaína eu já toquei eu fui buscar o pão de cada dia para minha família aqui dentro de Araguaína porque a gente não tem oportunidades eu como artista eu me sinto até meio que envergonhado né e essa vergonha quem me fez sentir ela foi o poder público mesmo infelizmente não somos valorizados o espaço cultural também é o ícone da cidade eu ia lá pequeno para assistir cinema naquele tempo tinha o cinema lá tinha aquele palco teatral a coisa mais linda do mundo aquela concha o Vitinho falou uma coisa assim que eu acho que é o sentimento de todos nós músicos aqui de Araguaína que é a questão do ter que buscar fora muitas vezes ser muito mais reconhecido tocando fora do que dentro de Araguaína porque não tem espaço você não tem espaço a falta de oportunidade mesmo de incentivo do município quanto a nossa economia criativa e a nossa cultura a gente precisa de um prefeito comprometido com a cultura sabemos que a cidade de Araguaína hoje é carente disso não existe uma secretaria de cultura então isso já mostra que o prefeito atual a gestão não tem comprometimento com a cultura foram oito anos abandonados e eu creio que agora sim a gente vai ter o verdadeiro valor Eleniú nós só estamos pedindo o básico o básico para todo artista todo músico que é se expressar através daquilo do nosso dom eu creio que um sonho quando se sonha só é apenas um sonho mas quando a gente sonha junto ele está bem próximo da realidade nós acreditamos em você nós não queremos nada de mais só nos expressar através da música do poema de capoeira todos os artistas é bailarino balé é dever do município fomentar a arte e a cultura nós vamos criar a secretaria de cultura junto com a secretaria vem o conselho municipal de cultura que vai orientar as políticas públicas necessárias para o município de Araguaí nós vamos construir a lei de incentivo a cultura nós vamos fazer projetos e levarmos para Brasília para que nós busquemos o recurso para que a nossa arte a nossa cultura possa ser apresentada para os araguaianês para os tocantinenses para os brasileiros o espaço cultural vai ser devolvido aos nossos artistas esse é o meu compromisso eu voto no quinze ele é meu prefeito quinze coligação araguaína é de todos nós MDP, PSC, Rede PP, PDT, PDC, Republicanos, PTB, PSL e Avante desfaz agora a rede de propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro de noventa e sete Cidade de PME Cidade de PME E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.